Olá, vejo o que é destaque na UFMT a partir de agora, no Plantão TVU. A UFMT participou da 13ª Feira do Empreendedor Sebrae. O objetivo é contribuir e promover discussão sobre a relação academia e mercado. A Universidade realizou ciclo de palestras aos participantes, com foco na motivação e estímulo à inovação. O evento foi no Centro de Eventos do Pantanal, com extensa programação gratuita e aberta. A UFMT, por meio do Programa de Pós-Graduação em Física, promove entre os dias 24 e 27 de outubro a 19ª edição da Escola Matogrossense de Física. O evento é voltado para o compartilhamento de conhecimentos na fronteira da ciência e a capacitação de estudantes, pesquisadores e professores da área. A programação conta com minicursos e palestras. Entre os destaques da programação está a palestra de abertura Buracos Negros Supermassivos – Qual a sua importância no Universo? Ministrada pela professora Thaisa Stork Bergman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que em 2015 recebeu o Prêmio L'Oreal Unesco for Women in Science e, em 2018, a Medalha Nacional do Mérito Científico, pelo seu trabalho no estudo dos buracos negros supermassivos e sua interação com as galáxias. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti